Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no game Conan Exiles e neste vídeo estarei listando mais cinco coisas que ao meu ver fazem muita diferença no início, principalmente porque está começando o game e tem essa dificuldade, isso vai ser importante, fiz um vídeo anterior como eu falo as cinco coisas de princípio quando começa no game, são as cinco coisas que você vai ter que fazer depois que já começou e são coisas que vão fazer bastante diferença na sua gameplay, então basicamente vamos para as cinco coisas que ao meu ver são importantes Em primeiro lugar a armadura, então você vai precisar de uma roupa ou armadura que vai fazer toda a diferença, quem não sabe aqui no Conan Exiles, cada tipo de armadura que você pode fazer vai ter atributos diferentes, esses atributos podem ser força, agilidade, carga, vida, então são vários atributos diferentes que essas armaduras vão produzir, conhecimentos que são armaduras, então basicamente você vai ter vários tipos de armaduras que você pode aprender aqui fora as DLCs, é lógico que a versão é normal do jogo mesmo, então aqui no nível 20 você vai poder desbloquear armaduras selvagens, são todas as armaduras que vão dar bônus de força, pode ser visto? Tem a armadura do Darfar, tem a armadura do Xamã Cabujano e tem a armadura do Escravista da Hiperbórea, são todas as armaduras que vão dar bônus de força para o seu personagem. E depois no nível 30 você vai liberar armaduras armaduras que dão bônus de algumas de força, algumas de agilidade, são armaduras de invasor. Então tem algumas tipo assim que é a armadura do invasor chitiano, essa é a armadura de força, armadura aqui do invasor hiper ikaniano, essa armadura aqui ela vai dar um bônus de força para o seu lakai, que é importante também. E temos então basicamente essas duas armaduras, e a armadura chemita, que se eu não estou enganado, é armadura que vai dar bônus de agilidade. Então são essas armaduras aqui, tem também é lógico algumas outras, tem a armadura nordemita, você pode aprender no nível 40, mas isso é mais avançado. E tem algumas armaduras que vão dar bônus de vigor, a maior parte das armaduras bônus de agilidade, a maior parte dessas armaduras que são todas bônus de agilidade. Se eu não estou enganado, acho que aqui das armaduras do invasor vai ser algumas delas bônus de força também, e algumas armaduras de bônus de dano para o seguidor. Então basicamente são as armaduras que vão fazer diferença. Se você escolhe uma build, que no meu caso, que é a build que está para carga e vitalidade, então posso no caso estar fazendo, equipando no caso, uma armadura que dê bônus de força, ou então bônus de agilidade, caso eu queira uma build de agilidade, ou então uma armadura que dê vitalidade, que eu não indico muito, ou uma armadura que dê autoridade, caso eu tenha um lacaio, coragem também. Mas basicamente como eu estou sozinho no momento, o mais indicado seria uma armadura de força. Então vamos fazer aqui, uma armadura que podemos fazer de princípio, seria a armadura da arfare. Então, fare que está. E para fazer a armadura da arfare, você vai precisar de um enchimento leve, ossos, couro curtido e presas. Então esse recurso você vai pegar fácil no começo, farmando com a picaneta você pode pegar ossos, farmando com a faca de esfolar você pega a couraça e pode fazer, no caso, no curtume, a couraça curtida. E presas você pega também com a faca de esfolar. Então basicamente, esse recurso vai servir para fazer a armadura. E essa armadura vai fazer toda a diferença. Então vou fazer essa armadura aqui, pegar primeiro esse recurso e em off, fazer essa armadura para mostrar o que serve essa armadura no caso. Pois bem, aqui a armadura pronta. Então temos aqui a armadura da arfare. Ela vai dar um bônus, que na bancada não aparece, tem um pequeno bugzinho depois da atração, que não aparece na bancada. Vou pegar aqui no inventário e mostrar o bônus que essa armadura oferece. Então aqui, você pode ver se dá um bônus de mais 3% de força. Então, já que eu estou com uma build focada em força, usando essa armadura aqui, vou ter uma proteção um pouco melhor e ter um foco em força. Então basicamente, essa aqui é armadura da arfare. Armadura leve, é uma nova proteção, 160 de proteção, mas é uma armadura de força que vai aumentar aí 15% a força do meu personagem. Em segundo lugar, nós temos poções. O que são poções? São os itens que você pode fazer aqui na bancada de alquimia. São essas poções, que tem porções que aumentar o peso. Pode estar fazendo mais recursos específicos para isso. Um frasco de vidro com água, base alquímica e pó de lótus. Esse recurso você pode pegar em esqueleto, você pode matar por aí. Tem aqui, porção de elixir de força, que vai precisar também a mesma coisa, mas pó de loto gelada e pó de loto cinzenta. Tem poção aqui de elixir da visão, que vai ficar mais fácil derrubar lacaios. Tem aqui, elixir do ânimo, que aumenta a força. Tem vários elixir por aqui. Esse aqui é o lagão de gula, que aumenta a força do seu lacaio. Tem muitas poções que pode fazer aqui em sua vida. E também tem os extratos. Para que serve esse extrato? Geralmente, para não inventar, você pode fazer o extrato. Que é o extrato de babosa, fraco, esse aqui. Mas ele gasta três, foi de babosa, mas é limitada a quantidade que ele vai curar seu personagem. Já esse, você pode fazer aqui de princípio, o extrato de babosa. O extrato normal de babosa, que vai dez babosas, mas ele é bem melhor para estar curando seu personagem do que o extrato fraco, que vai curar mais. Então, isso é importante. Extratos e poções vão fazer bastante diferença na hora de combate. Você não pode, no caso, uma bandagem coletiva, quando tem combate. Então, esses extratos vão fazer muita diferença. Em terceiro lugar, temos alimentos. Então, você vai precisar desses alimentos para estar recuperando vida e também para os seus próprios lacais, que são importantes. E tem alimentos especiais. Você pode aprender aqui nos conhecimentos, que está aqui na sobrevivência. Então, você vai ter algumas coisas que você pode aprender aqui em alimentos. Desbloquear fogão, no nível 29. Você vai desbloquear banquete exótico. Esse banquete exótico aqui, ele vai servir para aumentar o seu dano ou do seu próprio lacaio. Banquete saboroso. Esse banquete vai aumentar o seu dano conclusivo, ou seja, para dilbar a lacaio mais facilmente. Tires de carne suculenta. Vai recuperar um pouquinho de vida quando você usa ela. Então, é importante também. Sopa. Água purificada. É um item usado para muitas receitas. Pernil picante. Vai dar uma espécie de calor para o seu personagem, quando você for para o gelo. Assim como também o bicho alimentado. E tiros de peixe também é bom para recuperar a fome e também dar uma certa recuperada na vida. Isso é importante também. Os alimentos extremamente importantes para você no Conex Isles. E em quarto lugar temos apetrechos. Para que servem os apetrechos? Apetrechos você vai fazer aqui da bancada de invenções. Tem vários tipos. Tem apetrecho redondado avançado. Tem apetrecho balanceamento de arma. Apetrecho farpado. Apetrecho de dano avançado. Temos melhoria de armas. Temos kit reforço. Temos kit reparo de armadura. Kit reparo de arma. Temos aqui kit flexibilidade. Kit melhoria de ferramentas. E placas de armadura. Para que servem esses itens? Primeiramente o apetrecho arredondado vai servir para aumentar o dano conclusivo. Ou seja, para derrubar lacaios. Você vai usar um porrete como esse aqui. Para derrubar lacaios. Então você pode fazer um kit desse aqui. Que vai aumentar o dano conclusivo. Ou seja, derruba lacaios mais facilmente com esse item aqui. Que reduz mais ou menos. Eu acho que nos. Mais da metade da quantidade de porretas. Para derrubar lacaios. Então isso é muito importante. Esse kit de balanceamento de arma. Vai deixar a arma mais balanceada. Fazendo com que ela dê mais dano. Ou no caso consuma menos vigor. Geralmente consuma menos vigor. Apetrecho farpado. Vai aumentar a penetração da sua arma. Apetrecho de dano. Vai aumentar o dano da arma em si. Kit melhoria. Vai fazer sua ferramenta. Farmar mais recursos normalmente. E kit. Redução de armaduras. Que vai no caso deixar sua armadura mais leve. Este outro. Que vai deixar sua arma mais reforçada. Ou seja. Aumenta a vida útil da sua armadura. Sua arma no caso. Repara de armadura. Esse item vai servir no caso. Para estar reparando sua armadura. Caso você não tenha recursos em mãos. Você usa esse item. Lógico. Vai estragar um pouco mais. A armadura. Diminuir a vitalidade. Mas. Pode concentrar sua armadura. Kit de reparo de arma. Vai fazer a mesma coisa que uma arma. E. O último aqui. Praca de armadura. Vai dar mais. Proteção para sua armadura. Por isso que é interessante. Esses kits. Que vão. É. Ajudar você bastante. Na sua gameplay. Em último. Temos lacaios. Lacaios. É uma parte muito importante do game. Que vai ajudar demais. Temos lacaios. Artesões. Vai ser colocado em bancadas. Para fazer itens melhores. Temos lacaios. Arqueiros. E também. Lacaios. Guerreiros. Desses lacaios. Vão ajudar demais. Na sua gameplay. Então vamos achar um lacai aqui. Para estarmos tentando derrubar ele. Para trazer para a base. Para estarmos. Nos ajudando. Tem vários tipos. De princípio. Dois tipos de lacaios. São mais importantes. Que são. Os guerreiros. Que vão te ajudar. No combate. Também carregar coisas. Para você. E os dançarinos. Que são importantes. Para tirar mácula. Alguns locais. Que. Pelo mapa. Você vai. Encher. Isso reduz. A sua barra de vida. A extramina. Então esses. Lacaios dançarinos. Vão retirar essa bácula. Uma parte muito importante. No game. Que você vai perceber. De começo. Então vamos ter lá. Um lacaios. Que está retornando. Pois bem. Temos um lacaios aqui. Onde está ele. Então pegamos um porrete aqui. Vamos ver. Que tipo de lacaios é. Um ferreiro. Esse aqui. É o lacaios de bancada. Que seria interessante. Nós temos que colocar. Nossa bancada em ferraria. Poucas porretadas. Já vai derrubar. Mesmo não tendo. Nenhum atributo. De autoridade. Geralmente. Se botar. Atributo de autoridade. Vai derrubar mais fácil. O lacaios. Mas mesmo. Se é um atributo de autoridade. Conseguir derrubar. Um nível 2. Aqui. Com poucas porretadas. Que seria interessante. Estar colocando a bancada. Mas. Não é o foco no momento. O foco. Seria um guerreiro. Ou então. A dançarina. Ou dançarino. Para estar. No caso. Ajudando no começo. Um ferreiro. De princípio. Não é nosso foco. E nosso foco. É um guerreiro T4. Exilado. Tem essa lâmina. Você vai encontrar. Qualquer específico. Pelo mapa. Esses guerreiros. De pau fixo. Isso é interessante. Então. Vamos deixar ele apontar nela. Esse aqui. Um T4. Tem que levar mais. Que acertado. Para desmaiar. No caso. Que ela é nível mais alto. Então. Esse aqui. Seria um nível máximo. Que um guerreiro. Que um guerreiro. Ou o lacar. Pode chegar. Que é o T4. Você vai encontrar. T1. T2. T3. E os T4. São os melhores. Seja guerreiros. Seja artesãos. São os melhores. Que você vai encontrar por aí. E esses aqui. São mais difíceis de derrubar. Demora mais tempo. Para fazer a conversão. Mas são melhores. Que você pode ter. Lógico. Que esse guerreiro aqui. Não é forte. É a segunda. Ficção mais forte. Do jogo. Só que tem um BO. Tem pouca vida. Mas são lacaios. Que são interessantes. De princípio. Você vai pegar alguns. São lacaios. Se vão ser fáceis de derrubar. Não dão. Dão. Tanto dano assim. Então. É importante. Você vai conseguir. Pegar os T4 facilmente. E são guerreiros. Que vão servir bem. O propósito. De começo. Tem que tomar cuidado. Para que eles não morram. Por causa da quantidade de vida. Que essa aqui é bem pouca. Mas são lacaios. E vai levá-los. Até a rodador. E lá. Está convertendo eles. Então. Essa parte aqui. É extremamente importante. Um guerreiro. E também. Um dançarino. De princípio. Para estar ajudando. E. Auxiliando. No seu jogo. Depois. Chegamos aqui. Aqui. Fazer a conversão dele. Que leva um certo tempo. Gente. Quando mais alto. Nível. Lacaio. Mais tempo. Mas. Basicamente. Acho que. Sem lacaios. Sem feitor. A base de. Acho que. Uma hora. No máximo. Para fazer a conversão. Então. Esse servidor. Que aumentado. A velocidade. Então. Não vai dar mais tempo. Esperar de ficar pronto. Colocando no chão. Encerramos. Essa parte. Do nosso conteúdo. Pois bem. Está pronto. Nosso lacai. Basicamente. Vou colocar no chão. E aí. Vai poder nos ajudar. Em combate. Falei. O lacai. Que não tem muita vida. Mas. Já serve. Aqui está. Nosso lacai. Ela vem com 625 de vida. E ela vem com uma arma. Bem ruizinha. Espada de pedra. Então. O ideal. Colocar. Uma arma. Melhor nela. Geralmente. Você mata. Lacaia. Como esse aqui. Um T4. Ele pode dropar. No inventário. Armadura. Ou até. Algumas armas. Arqueiros. Também. Pode dropar. Essa arma. Aqui. Uma arma. De metal. Então. Interessante. Então. Esse aqui. Seria a última parte. O lacai. Enfim. Com isso. Vamos chegar no final.